O amor é a alma da vida, e a alma em si só se nutre de amor. Ele é a força mais potente que existe no cosmos, e ao mesmo tempo, a mais sutil. Nosso tema de hoje, o Amor Compreende, o programa de número 13 da segunda temporada da obra ou da série Meditação à Luz do Dia. Eu sou Sebastião Camargo, esse que nos conduz até vocês é o César Ayala. A nossa gratidão a vocês, netespectadores, corações solidários e fraternos, empresas e emissoras parceiras. A tudo e a todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para que esse momento fosse possível. Deus, o Cristo, seus emissários, elementos elementais, multipliquem as possibilidades de uma vida plena, saudável e feliz a todos. O amor compreende, é a nossa temática, como já dissemos. Quando falamos de amor, estamos falando do Evangelho, o Cristo, a personificação do Supremo Arquiteto. Evangelho é força. Então, o amor é a força mais potente que existe. Essa é a lei, a lei com L maiúsculo, que a tudo governa. Vitalidade. Então, o Evangelho é força, vitalidade. Vitalidade é essa energia a mais sutil, que é o prolongamento do psiquismo divino. E o prolongamento do psiquismo divino é o Espírito reunificando-se, formando o amor-substância, que a tudo gesta e nutre. E a outra vertente organiza e mantém. Ele é o mais potente antídoto na cura de todas as enfermidades. Por gestar a vida, nutrir, organizar e mantê-la em todas as suas expressões. E o amor que compreende é quando essa substância primordial se transforma no éter cósmico, no fluido cósmico, na matéria e energia mental, na bioenergia, nos infracorpúsculos, infra-reinos, sub-reinos, intra-reinos, reino mineral, vegetal, animal, sub-humano, humano, reino angélico. No seu sentido, a angelical é o amor que compreende. Então, você quer testar a sua capacidade de amar? Ela vai estar em duas frequências. Como capacidade de aliviar a dor alheia, é a canalização dessa força sutil, transformada em bioenergia para gerar e nutrir a vida. Como força que compreende e exemplifica, é a virtude ou a síntese das virtudes, formando a superconsciência, o reino de Deus em nós. Então, enquanto o amor compreende o estágio de cada ser, sem se perturbar com coisa alguma, porque Deus é a suprema sabedoria. Então, não tem nada de errado com a sua obra. Ele é a inegável onipresença, Ele está na cena de tudo quanto existe. Tudo que existe são expressões de Deus. Ele é a insuperável onipotência, é esse amor que a tudo transforma. E, ao mesmo tempo, a tudo compreende. Então, nós vamos testar a nossa capacidade de amar, em compreender o estágio de cada qual e o que podemos fazer para ajudar sem interferir naquilo que cabe somente ao outro fazer, porque é a cada um conforme as suas obras. Então, inspirem, se acalmem, se autoanalizem. No Evangelho segundo o Espiritismo está muito clara a lição. Precisamos amar a Deus em todas as coisas, modifico a frase conforme a orientação de Miramês, ou amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo mais do que a nós mesmos. Nós vamos amar o Criador acima das criaturas e as criaturas mais do que a nós próprios. Ou seja, tudo que existe é Deus. Nós vamos amar Deus em todas as coisas. A começar por nos amar e priorizar mais a harmonia do entorno do que a do interno, porque a preservação da harmonia do entorno é que gera a criação da harmonia no interno. Então, é conforme eu relaciono-me, porque na atração, na repulsão ou no relacionamento, ele se torna a energia criadora ou a força sexual. Então, nesse relacionamento, nessas parcerias, nesse respeito a Deus e a vida, às leis, é que respeitaremos a nós mesmos no outro. Tudo que vejo fora é o que vejo ou o que tenho dentro. Então, inspirem e olhem-se no espelho. Comece a mentalizar no entorno, vendo-se. Nós vamos saber exatamente quem somos nessa capacidade de compreensão. Se eu já vejo o que está em torno, não julgo, não condeno e, ao mesmo tempo, faço tudo o que está ao meu alcance fazer, essa é a minha capacidade de amar. Vejo a obra, vejo Deus. E começo a agir como se fosse o próprio Deus cuidando da sua obra. Tudo o que faço, tudo o que penso, tudo o que sinto, tudo o que falo, visa a harmonia do entorno na criação da harmonia do interno. Inspirem, se acalmem e lembre agora daquela pessoa, daquela situação, daquela cena que te perturba e, quando você lembra, dilacera a sua alma. E procure agora compreender a situação. O entorno está perfeito, porque Deus é a suprema perfeição. O interno está em dissonância com o entorno. E procure fazer o que faria Jesus se estivesse em seu lugar, sem julgar, sem condenar, agindo com caridade, benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. e sendo a paciência a ciência da paz e a mãe da própria caridade. Inspirem, sabendo que iluminação é a caridade para consigo. Fazer brilhar a nossa luz no entorno é a caridade para com os demais. Por isso, que no programa seguinte a justiça corrige, depois a caridade salva, vamos brilhar a nossa luz. Então, por agora, o amor que compreende. O quanto eu já compreendo aquele que está na minha frente, aquela situação, e quanto eu já consigo fazer para a pacificação, para o desenvolvimento, para o crescimento de tudo e todos. Inspirem, se acalmem, olhem no espelho. O que nos perturba, ainda não temos harmonia no interno. o que já conseguimos auxiliar, estamos desenvolvendo no auxílio do entorno a nossa planificação no interno. Gratidão a vocês, Netespectadores, César Ayala, Corações Solidários e Fraternos, empresas e emissoras parceiras, por tudo o que fazem para nos ajudarem em nossas redes sociais, a propagação da mensagem. E aguardamos vocês semana que vem no programa de número 14, A Justiça Corrige. Paz profunda a todos. Namastê. Música 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 Música